Voltamos para mais um jogo aí da categoria Sub-11. Agora entra a equipe do Nobilis e a equipe do Grupo Fera. Bora lá, começa o jogo. E o pessoal aqui da outra partida colocou aqui a Márcia, elogiou a gente, falou parabéns. Não, ele não elogiou a gente, não, estou brincando. Elogiou a molecada, falou parabéns meninos. O Vicente falou que o Giovanni é um monstro. E a Aline mandou aqui parabéns time. É isso aí, boa. Vanessa Hurtado mandou aqui obrigado. Valeu pessoal, valeu por acompanharem a gente. Desculpa qualquer probleminha aí. Estamos sempre tentando deixar o melhor possível para vocês. Não é sempre que a gente acerta, mas é assim mesmo. Ao vivo é assim que funciona. Lá vai a jogada, está lá com o goleiro. Então eu vou... Bora aí. Eu estava lá embaixo pegando os nomes certinho para não faltar ninguém, né? Para poder fazer uma boa transmissão para vocês. Beleza? Eu queria agradecer aos árbitros aí que sempre colaboram com o Doideira Produções. E também ao técnico que passou aqui. Ele, o Breeder. Muito obrigado, Breeder. Mostro, Breeder. Parceiro nosso. E time muito bom dele. Da Copa acabou perdendo hoje, mas é monstro o time. Não tem o que falar, né? Uma excelente equipe aí da Copa. Bora lá. Vamos para o jogo que está passando agora. Que é o do Grupo Fera. Tentou ali a jogada. Bola acabou sendo tirada pela zaga. Vem o Fera. Lá vai. Bateu. A bola passa muito perto. Passa por todo mundo. E vai direto para fora. E a Silene Morgado, mamu. Vai, Fera. E o Ricarte Alves aqui manda o seguinte. Fabrício precisa aprender muito com o Murilo. Boa. É isso aí. Lá vai. A bola é tirada pela zaga do Nobiles. Mais uma vez a zaga do Nobiles tira. Vai ficar ali com o Lucas. Lucas vem. Consegue passar na jogada. Vai levando a bola. Ele tem velocidade. O Lucas vai indo. Se livra da falta. Bateu. Vai fazer a bola. Pega na trave. Voltou. Tirou. Bateu. Defendeu o goleiro. O Lucas botou essa bola na trave. Voltou no pé do Henrique. Ele chuta. A bola pega no zagueiro. A bola volta nele. Ele chuta de novo. E o goleirão Davi faz a defesa. Que bela jogada. Que bela tirada de bola, hein. O jogo já começa eletrizante. A equipe do Grupo Fera estava pressionando nesse contra-ataque. Que quase o Nobiles abre o placar. Vem bem o Davi. Chega firme. A Nicole ali na marcação. E chegou pra ajudar. O camisa número 4. Aí o Lucão. Vem a jogada. Davi. Tenta o lance. Tamus. Abriu de novo com o Davi. Davi leva pra linha de fundo. Vai fazer o cruzamento. Defendeu o goleiro. É da... Nobiles. Tá. Lá vem o lance. Tenta tirar ali o camisa número 3 do Nobiles. Ele que é o Murilo Oliveira. E a Gisele manda ali, ó. Pra cima, Nobiles. E a Silene falou assim, ó. Não posso estar aí, pois estou com um bebê de dois meses. Mas estou adorando assistir por aqui. Legal, Silene. Esse é um dos nossos objetivos, né? De transmitir os jogos aqui, especialmente da molecada. Pra quem não pode vir. Avô, avó. Às vezes pessoas que moram fora do país. Querem acompanhar a criança. Às vezes não conseguem. E assim, pelo menos a gente passa um pouquinho da emoção. Pra vocês poderem ver também de casa. Às vezes o tempo está muito frio, né? Ou às vezes é muito cedo. Tem duas crianças. E tudo mais. Valeu, muito obrigado por você estar acompanhando a gente. Bora lá. Tamus, bela jogada. Dá o tapa com o Davi. Davi devolve pro Tamus. Tamus põe na velocidade. Pode ser a jogada perigosa. Lançou lá na frente. Davi vem. Vai invadir a área. Ele vai tentar o cruzamento. Mas chega firme a marcação ali do camisa número 8. Rafael Gingaro. Ó, vovó Regina aqui, ó. Do Gustavo Granado também está acompanhando de casa. É isso aí, vovó. Não dá pra sair nesse frio também. Bora lá. Escanteio pro Grupo Fera. Tamus faz a cobrança. Davi chega firme ali. O goleiro faz uma bela defesa. O goleiro ali que fez a defesa é o Cauã. Bela defesa aí do Cauã, hein. Vem de novo. Cobrou. Tira a zaga. Afasta de cabeça. A bola volta no Tamus. Ele tenta o trilho. E vai pra levar. A zaga recupera. Vem pro contra-ataque. Camisa número 11 aí da equipe do Nobles. Ele que é o Guilherme. A bola tá lá na frente. Com o Lucas. Lucas tenta o giro. Chega bem a zaga do Fera. Consegue tirar. É lateral. Faz o toque ali com o Murilo. O Murilo vem com a bola. Solta no meio. Pro Lucas. Pro Lucas não. Perdão. Pro Guilherme. O Guilherme tenta o lançamento pro Lucas. A bola é tirada ali pelo Gabriel Gimenez. Lateral novamente pro Nobles. Tenta mandar lá na área. Fica no domínio ali o Lucas. Vem pra jogada. Grupo Fera tentando tirar essa bola. Enquanto o Nobles quer ela pra tentar bater em gol. A bola veio. Davi volta. Chega firme o zagueirão do Nobles. Lucão. Rasga de lá. E o Vagnão tá cornetando. Cornetando não, né? Instruindo aqui a zaga que tá errado. Tem que acertar. Não pode dar espaço aí pros atacantes do Grupo Fera. Bate forte ali o tiro de meta. A bola vem pro meio. Tenta fazer o domínio. A bola dá uma escapada. Tira feio ali o Granado. A bola volta no 14 ali. O Heitor. Ele faz o lançamento. A bola fica muito mais pro goleiro. Pro Cauã. Cauã vem. Faz o lançamento. Mas a bola vai direto pra fora. Tentava chegar nela ali. O camisa 10. O João. Faz a cobrança de lateral. Tenta fazer o giro e mandar essa bola pra frente. O Gustavo. Só que a bola vai direto pra fora. Mais um lateral aí no jogo. E é do Nobles. Faz a cobrança. O Tamos bloqueia. A bola volta. Tenta girar no meio de três. Tamos sai com ela. Vem na jogada. Lá vem o Grupo Fera. Põe na velocidade. Camisa número 10. Aí ele é habilidoso. Vai o Gustavo. Tenta levar. Foi desarmado pelo Lucão. Aí ele faz o lançamento aqui no Henrique. Henrique tenta chegar na bola. Só que chegou bem ali o 5. O Gustavo do Fera. Conseguiu tirar. Mas o lateral é do Nobles. Murilo. Tem a opção mais atrás. E com a nobreza 17. O outro Murilo. De Murilo pra Murilo. Um é o Cita. Lá vai a jogada. Pode ser perigosa. Consegue afastar a zaga ali. Primeiro o Gabriel Gimenez travou. Só que afastou o parcial. Lá veio o chute. Pode ser agora. Defendeu o goleiro. Bela defesa do Davi. Vem pro lance. Davi põe essa bola na frente. Tenta dominar a bola ali no meio. A bola acaba sobrando. Vem de novo o Grupo Fera com o Davi. A bola sobra. Faz o lançamento no Tamus. Tamus põe na velocidade. Sai bem o goleirão. Cauã do Nobles. Não quis saber de levar esse gol. É lateral aí. Da equipe do Grupo Fera. Tamus. Gustavo. Vai fazer a cobrança. Ele manda lá pra área. Tamus tenta desviar. A zaga desvia antes. Olha. Conseguiu tirar ali. Tinha dois do Fera. Mas vem pro contra-ataque. O contra-ataque é perigoso na hora do passe. Acaba errando. A bola volta. Tenta ali a jogada. A Júlia. Acaba escapando dela. Tá com o camisa número 12. O Lucas. Ele leva pra linha de fundo. Vai tentar fazer esse cruzamento. Tira parcialmente. A bola sobrou. Bateu. Pra fora. Belo chute do Rafael Gíngaro. Só que a bola passa muito perto. Gabriel Gimenez vai ali pra cobrança do tiro de meta. Gabriel. Tenta o lance. Lá vem pra jogada. Gustavo tenta tirar. É pressionado. Vem ali o camisa 17. O Murilo. Ele faz o toque com o Henrique. Lá vai. Bateu. A bola vai pra fora. Equipe do Nobles aí pressionando o grupo Fera. E o Pedro Super Gamer pergunta se o Granado tá jogando. Granado. Deixa eu ver aqui. Granado é o camisa número 6 do Fera, né? Tá sim. Tava em campo sim o Granado. Ô Pedro. Vamos ver se a gente vê ele com a bola. Primeiro tá o Gustavo aí com ela. Faz um lançamento. Lucão tenta tirar. Tamos. Põe essa bola por cima. Davi corre atrás dela. Lá vai o Davi. Pode ser agora. Bateu. Pra fora. Ó, o Granado tá aqui, ó. Pertinho aqui da gente. Aqui a câmera tá filmando pra lá, né? Mas o Granado tá jogando assim, ó. De lateral direito aqui do grupo Fera, ô Pedrão. Uniforme azul, claro. Bora lá, vem pra jogada. Equipe do Nobles, camisa 17 ali, o Murilo. Deixou com o 3. Murilo pra Murilo, né? Aí a bola vai lá com o Lucas. Lucas tenta levar pra linha de fundo. Tenta devolver atrás pro Murilo. A bola acaba sendo muito forte. Lateral aí pra equipe do grupo Fera. Lateral, faz a cobrança. A bola é tirada. Lateral pra equipe do Fera. Tenta fazer o giro ali o Gustavo. A bola acaba saindo. Lateral inverte. Agora é do Nobles. Murilo Oliveira. Fez a cobrança. Deu um levantamento ali de pé. Fala, ó. Pedrão mandando aqui um salve para os Nobles. Lá vai o lateral. Vem a jogada. Consegue passar o Lucas. Agora tá chegando na área ali o camisa número 11 do Nobles. Vamos ver se o Lucas consegue cruzar. Ele conseguiu cruzar pra trás. Pode ser agora. Bateu. Teve o desvio. Cai pra fazer a defesa do Davi. Bela defesa do Davi. Equipe do Nobles aí pressionando demais o time do Fera. Tentou dominar. O camisa número 17. O Murilo. Mas a bola acabou dando uma escapada. Põe na velocidade ali o Davi. Chega firme o Lucão. Ah, o Pedro Super Gaming tá falando aí que o Gustavo Granada é da escola dele. Legal. Show de bola aí, Pedro. É falta pra equipe do Fera. E o Gustavo tá ali pra fazer a cobrança, hein? Vamos ver. Chegou ali o camisa número 11 também, o Gabriel. Mas o Gustavo é que vai cobrar. Tá lá na área quatro jogadores do Grupo Fera. O Gabriel chega pra ser o quinto. Atrás dele tá indo ali o Murilo Oliveira. Vai botar essa bola na área o Gustavo. Ele bate direto no gol. A bola é perigosa. Defendeu o goleiro. Bela defesa do Cauã. Chute forte aí. Cauã consegue fazer a defesa. Estamos. Vai cobrar o escanteio. Bate forte. Lá vem a bola. Tem o desvio do Davi. Ela passa em frente o gol. E vai lá pro outro lado. E ó, o juiz tá apontando tiro de meta. Eu também tive a impressão que o desvio aqui foi no Davi. Já faz a cobrança de tiro de meta. A bola acaba desviando. Tentou fazer o passe. Afasta a zaga. Vem aqui na disputa. Tocou por último ali no Gabriel Gimenez. É lateral pro Nobiles. Vai cobrar o Gíngaro. Faz a cobrança. No camisa número 11 ali. Que é o Guilherme. Guilherme tenta fazer essa jogada. A bola volta no 12. Que é o Lucas. Fez o passe no Guilherme. Guilherme tenta fazer o domínio. A bola acaba escapando. A zaga do Fera tira. Tira parcial. A bola volta. Tá com o grupo Fera de novo. Tenta fazer o passe. Vem pro lance. Disputa. Gustavo com ela. Tenta tocar no Tamos. A bola chega no Davi. Davi segura. Faz o passe no Tamos. O Tamos põe na velocidade. Os dois caem. Davi fica com ela. Pode ser agora. A bola volta pro Tamos. Lá vem o grupo Fera. Tamos seguros. Espera a marcação chegar. Vem pro lance. Chega bem a cobertura ali. Da zaga do Nobles. Mas a bola volta com o Gustavo. Bateu no gol. Defendeu o Cauã. Olha lá. Que belo lançamento. Davi tá com a bola. Bateu. Pra fora. Fala, Vicente. Então, Vicente. Na verdade, é o seguinte. Nessa idade aqui, sinceramente, não me preocupo tanto em fazer esse tipo de escolha. Podemos até fazer, mas evitamos também pra não ter nenhuma injustiça, né? Às vezes, com relação a isso. Mas aqui no clube rola, sim, a votação, tá? Os coordenadores, eles escolhem o melhor em campo. Quando é um jogo da galera mais velha, eu costumo até escolher. Costumo até falar quem eu achei o melhor. Ou até quem eu achei o pior. Mas nesse caso aqui, a molecada tá ainda pra aprender. Acho que não deve ter muito essa escolha, tá bom? É mais pra evitar também qualquer tipo de problema. Às vezes você escolhe um, outra pessoa acha que não é. E aí, meu amigo, é melhor a gente evitar esse tipo. Na minha opinião, todos jogam muito bem aí. Claro que, às vezes, um ou outro acaba sobressaindo. Mas isso é um time, né? Se o zagueirão não tirar e o goleiro não defender, não adianta nada o atacante fazer gol lá na frente. Beleza? Mas valeu pela dica aí. Mas se você acompanhar os outros jogos da galera um pouco mais velho, a gente costuma sim comentar, tá bom? Às vezes a gente faz um comentário ou outro. Mas sempre tentando manter aí o melhor possível pra esse pessoalzinho, tá bom? Valeu. Bora lá, galera. O Tamos vai fazer a cobrança? Não, vai deixar lá pro Gustavo. Gustavo segura. O Tamos vai lá pra receber. Faz o lançamento. O Tamos corre atrás dela. Só que a bola foi muito forte e protegeu ali o número 10, o João, do Nobilis. Lateral. Tamos fez a cobrança, teve o desvio ali do zagueiro. É escanteio. Gimenez faz a cobrança. A bola vem venenosa. Bateu! Gustavo, a bola passa perto. É isso aí, Vicente. Valeu, cara. Obrigado, hein? Bora lá, galera. A equipe do Fera pressionando aí o Nobilis nesses momentos aqui do jogo. Faltando aí um pouquinho mais de dois minutos pra acabar o primeiro tempo. Vem o lance. Davi faz o passe no Tamos. A bola acaba pegando nele. Voltou. Vamos ver o zagueiro ali. Ó, o Tamos tá querendo escanteio. O Tamos tá querendo dizer o seguinte, que ele não foi que tocou na bola. Quem tocou na bola por último foi o jogador do Nobilis ali que tirou a bola dele. Mas o Bandeira não entendeu assim, nem o árbitro. Tiro de meta. Faz a cobrança do tiro de meta. A bola vem aqui na frente. Tenta tirar. O grupo Fera faz o giro. Gustavo. Tentou lançar. A bola pegou ali no Murilo. Gustavo. Mandou pro Davi. Murilo conseguiu travar. A bola volta. É do grupo Nobilis. É do grupo Nobilis. É do colégio Nobilis. Vem pra jogada. Tenta o giro ali o Lucas. Lucas consegue evitar a saída. A bola ainda tá com ele. Lucas faz o passe no meio. Teve o lançamento. Lucas é rápido. Ele vem. Consegue ganhar do Jimenez. Vai cruzar a bola na área. Ele segura. Agora sim. Cruzou. Lá vem a cabeçada. A bola acabou indo pra zaga do Fera. Chega bem ali na marcação o Luíde. Tentou evitar a saída do Murilo Oliveira. Não conseguiu. É lateral pro grupo Fera. E o Pedro manda aqui. Vai Corinthians. Pedrão, eu sou São Paulino, mas pega nada. Vai Corinthians. Tira ali o Gustavo. A bola volta. A zaga do Nobilis vai se safando. Fica ali nos pés do Lucas. Lucas tenta fazer a tabela com o Guilherme. A bola é tirada pelo grupo Fera. Fica nos pés do Gustavo. Ele faz o passe. Mais à frente. Tenta fazer o giro ali. E a bola tá aqui com o Granado. Granado. Dá o tapa na lateral pro Davi. Davi devolve nele. Granado chega. A marcação chega firme nele. Consegue roubar. Vem pro contra-ataque. Lá vem o Nobilis. Pode ser agora. Vem pra jogada. Tem toma meia lua. Sai o goleiro do gol. Chega rasgando. Heitor. Lateral aí. Não, foi lateral não. Foi escanteio. Escanteio pro Colégio Nobilis. Sai tocando curto ali com o Murilo. E apita o árbitro. Fim de primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Zero a zero no placar. ABC Shopping. Acaba de abrir um espaço aqui no Clube Atlético Aramação. Lado do grill. Tem shopping claro, escuro e artesanal. Faz delivery para festa, evento, barra, restaurante ou na sua casa. Liga no número 940801966. E peça o Shopping Eschberg que está na promoção por R$ 8,40 o litro. Furtado Imóveis. Venda, compra, alocação e administração do seu imóvel. Com a melhor taxa do mercado, é só lá na Furtado. Cadastra seu imóvel em furtadoimoveis.com.br ou então liga no número 44386030. Há dois acessórios automotivos. Tudo o que você precisa para equipar seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento é lá na Dois Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net ou então liga no número 999723065. Ou vai lá na Avenida Pereira Barreto 422 no bairro Paraíso, em Santo André. Lembrando que agora lá tem o Multimídia Creta ou Renegade com Android totalmente instalado para você pelo preço aí de R$ 1.390. Vai lá e confira! Simar Eletrônica Consertos de eletrônicos em geral Rua Coronel Fernando Prestes 231, no centro de Santo André Se você quiser ir na número 49905288 Simar Eletrônica TV Fuji Uma autorizada LG Fica na Rua Coronel Abílio Soares, número 260, também no centro de Santo André Liga no número 44383733 TV Fuji Autorizada LG HBR Turbinas É referência no mercado e preza pela qualidade impecável nos serviços e no atendimento ao cliente e trabalha com o sistema base de troca remanufaturando todos os modelos disponíveis com peças novas oferecendo apoio técnico e mão de obra especializada Entre no site www.hbrturbinas.com.br ou então ligue no número 4474-1081 HBR fica localizado na Avenida Utinga 457 na Vila Metalúrgica, em Santo André Tchau Tchau Bora lá, as duas equipes já estão voltando para o segundo tempo. Ô Pedrão, você perguntou meu nome, meu nome é Marco. Aqui no clube eles me chamam de Tiririca, mas o meu nome é Marco. Bora lá, deixa eu ver aqui. Você perguntou se o Granado é do Fera, isso, o Granado é o camisa número 6 da equipe de azul claro, tá bom? Agora vai estar na direita do seu vídeo. Vamos aí para o começo desse segundo tempo. Vai dar ali a saída. Apita o árbitro, começa o jogo. Grupo Fera sai para o ataque, já faz o lançamento lá no Davi. Corre atrás da bola o Davi ali. Tem pressa o Grupo Fera. Está com pressa de tirar esse zero do placar. Gustavo, vem para o lance, tenta a jogada. Pega por último ali no jogador do Nobiles. É escanteio. Vai botar essa bola na área. O Tamus. Ele bate forte, a bola vem fechada na trave. Tamus aí querendo fazer um gol olímpico para cima do Cauã. A bola acabou pegando na trave e é tiro de meta para o Nobiles. Lucão. Lucão tentou abrir a bola aqui no camisa 10. Acabou escorregando. Quase, quase, quase. João foi dominar a bola, deu uma escorregada. Chegou firme ali na marcação o Cauã. Camisa 3 do Fera. Mas acabou ganhando o tiro de meta novamente aí o Grupo Fera. Grupo Fera não, perdão, o Nobiles. Grupo Fera pressiona. Bola vem para o meio. Tenta aí tirar essa bola. Gustavo manda lá para o Tamus. Tamus põe na velocidade. Tenta fazer o passe. Rasga para frente. A bola volta. Está aí com o camisa 12. Camisa 12 que eu estou chamando ele pelo nome. Mas na camisa dele está escrito Coelho. Ele é o Lucas. Eu vou até trocar aqui. Vou colocar na minha relação. Vou aproveitar agora e vou colocar aqui Coelho. Que é legal chamar a galera pelo apelido. Então eu vou colocar aqui que é o Coelho. Beleza? Coelho chama Lucas. Bora lá. Vem o Coelho. Ajeitou. Bateu. Defendeu o goleiro. Pronto. Já está atualizado aqui para Coelho. Bora lá. Vem para o lance aí o Nobiles com o Murilo. O Murilo tenta a jogada. A Júlia foi para cima ali na marcação. A bola volta. Ainda é do Nobiles. Tenta o chute a gol. Chega firme. Jimenez. Rasga de lá. Vem para o Davi. A bola acaba passando por todo mundo. O Davi corre. Põe na velocidade. Tira bem ali o camisa 18. O Gustavo. Vem para o lance. Tamus. Faz a jogada. Deu o passe no Davi. Só protege bem ali o João. A bola fica direto com o Cauã. A bola veio aqui para o Luiz. Luiz dá o passe no meio. Com o Guilherme. O Guilherme ajeitou ali para o Murilo. O Murilo faz o lançamento lá no Coelho. O Coelho corre atrás da bola. Tenta chegar. Os dois se trombam. A bola ainda sobra com a zaga do Fera. Afasta parcialmente. Vamos ver quem chega. O Coelho pega essa bola. Toca no meio. Para o camisa 17. Ali que seria o Murilo. Mas o Grupo Fera recupera. Só que a bola foi muito forte. Acabou saindo. Lateral aí. Para o Nobiles. João Vitor na cobrança. Ele cobra. A bola vai no Luiz. Luiz toca para o Coelho. O Coelho vem no meio dos dois. Consegue tirar muito bem ali o Heitor. Vem de novo o Nobiles. Nobiles perde e recupera a bola rapidinho. Lá vai o lançamento do Lucão. Jimenez tira de novo de lá. Vem a jogada para o camisa número 8. Ali o Luiz não. O Rafael Gíngaro. Chegou a bola no meio. Tenta o chute. Pegou. Bateu. Para fora. Gíngaro bate forte. A bola vai alta. E acaba indo direto para fora. E por enquanto 0x0 no placar. Jogo muito pegado aí entre as duas equipes. Duas boas equipes. Os goleiros aí fazendo belíssimas defesas. Sai jogando o Grupo Fera. Tenta fazer o lançamento. Saiu o corte aqui do camisa número 5. Matheus. A bola volta. Grupo Fera rouba de novo. Faz o lançamento novamente aí o Jimenez. A bola voltou. Tenta a jogada. Belo lance aí do camisa número 3. Ele que é o Cauã. Aí o Tamus. Tenta fazer a jogada. Chegar firme aí o Matheus. Vem de novo. Consegue cabecear. Disputa o João e o Tamus. A bola está no alto. Consegue pegar essa bola. Faz o lançamento lá para o Coelho. Coelho cai atrás dela. Chega bem a Júlia. A bola ainda sobra para o Coelho. Coelho vem. Traz para a direita. Ajeita mais atrás. No Murilo. Murilo segura. Dá o tapa no meio. Lá vai o Gíngaro. Faz o passe lá na frente. Abriu. Pode fazer. Bateu. Na trave. A bola explode na trave. Mas o Nobles ainda está vivo. Fez o passe no canto. A Júlia tirou. Bateu. A bola ainda sobrou no Coelho. Pode fazer. Bateu. Gol. Do Nobles. Coelho manda muito bem. E marca aí um golaço. É, o Coelho aí dominou a bola. Bateu bonito. Gabriel, você me perguntou aqui com relação a cadê o jogo do objetivo. O jogo do objetivo provavelmente já deve estar upado já aí no nosso canal. Ele foi antes desse, tá bom? Se não tiver ainda, até as seis horas da tarde ele já está no YouTube, tá bom? Que? Ah, está no mesmo link? Ah, o Gabriel, é o seguinte. Perguntei aqui para o Arodinho. Ele falou que é o mesmo link desse jogo. Então, vai ser desmembrado só mais tarde. Então, a partir das sete horas vai ter só o jogo do objetivo. Mas se você... Calma. Mas se você quiser assistir agora o jogo do objetivo, é só você voltar a barrinha que você está assistindo aí no YouTube até o começo dela. Aí vai ter o jogo do objetivo antes desse, tá bom? Beleza? Porque como eles trocam muito rápido aqui, as duas equipes saem, duas equipes entram, não dá tempo de a gente encerrar um link e começar outro. Então, a gente faz um link só para tudo e depois o Arodinho desmembra para vocês poderem assistir aí sem precisar ficar puxando a barrinha. Tá bom? Mas se quiser assistir agora é só puxar a barrinha para trás que vai ter o jogo do objetivo, tá bom? Bora lá. Vem o Gabriel. Tenta o lance para cima do João. Perde a bola. Aí o João gira, faz o chute. Só protegeu ali o Heitor. O Heitor cobre o lateral. A bola fica em disputa. Vê quem chega. O Heitor com o Murilo. A bola foi lá com o Coelho. Ele é autor do gol e no Nobilis. Fez o lançamento. Bela jogada. Coelho vem bem. Gustavo! Chega firme aí na marcação. Lateral para a equipe do Nobilis. Vai cobrar ali o Gíngaro. Gíngaro fez a cobrança. Aí levantou a bandeira. Impedimento ali do ataque do Nobilis. Sai tocando rápido. Vem ali com o Gimenez. Ele põe essa bola aqui na frente, na paralela. O Davi está no lance. Aí chega firme ali. O camisa número 5. O Matheus não quis saber de deixar o Davi pegar essa bola. Faz a cobrança. Gimenez está lá. Devolve de novo para o Davi. Ele cai. Queria a falta. Davi faz o drible. João vem na marcação. Desce no carrinho. A bola sai. É lateral para o Fera. Gimenez pede a bola novamente. Davi cobra nele. Aí cobrou de qualquer jeito. Está dando a reversão. Na categoria sub-9, se eu não me engano, ainda tem uma conversa para poder cobrar novamente. Mas na sub-11, errou. É reversão. João, faz a cobrança aí. Como deu a reversão para ontem, tem que dar a reversão para os dois. Levantou demais o pé o João. Tem que aproveitar aí o Fera para fazer essa cobrança lateral. Gimenez. Cobrou ali com o Davi. Teve um desvio. Vamos ver quem pegou. O juiz sinaliza ali que é tiro de meta para o Nobilis. Cauã vai deixar a bola lá para o Lucão. Lucão faz o toque para o João. João devolve para o Lucão. Vem o Tamos ali, mas o Lucão rasga de lá. A bola volta no Murilo. Ele faz o passe. Vem para a jogada. João. João tenta lançar essa bola na frente com o Coelho. Afastou ali o camisa 14 e o Heitor. João faz a cobrança. Coelho protege. Vem para o lance. Bela jogada do Coelho. Ele invade a área. Ele bate forte. A bola vai por cima do gol. É, o Coelho é perigoso. Se deixar ele jogar, ele faz para o gol mesmo. Bora lá. Tiro de meta. Davi. Gimenez vai até lá para cobrar. Faz a cobrança. A bola vem para o meio. Acaba passando de todo mundo. Tira ali o Lucão. A bola está com o grupo fera. Tentou fazer o passe no Tamus. Tamus domina. Vem a marcação ali para cima dele. Ele vai tentando. A Nicole não vai dando vida fácil para ele, não. E ele vai tentando se desvencilhar. Chega mais um na marcação. Ele vira aqui do outro lado no Gimenez. A bola acaba passando. Fica aqui com o Heitor. Heitor fez o passe no Davi. Davi vem para o drible. O Coelho volta. Pressiona. O Coelho vai tentar evitar essa saída. Consegue. Davi pressiona ele também. A bola sobra para o Nobles. Ele tira. Tentou o passe no meio. A bola volta. Está com o Colégio Nobles. Vem para o contra-ataque. Faz o passe aqui no João. João domina. Tamus rouba dele. Vem para a jogada. Briga no corpo. A bola acaba saindo. É lateral para o Colégio Nobles. Tamus fica ali caído. Segue o jogo. João cobra o lateral. A equipe do Nobles vencendo a partida por 1 a 0. Rafael Gingaro faz a cobrança. A bola volta no meio. No Luíde. Luíde tenta a jogada. A bola é tirada. Volta de novo. Faz o lançamento. Corre atrás dela o Coelho. Ele contra o Heitor. O Heitor leva a melhor. Mas na hora de tirar acaba sobrando. Põe para a área. Murilo ali tentou essa bola. Um cruzamento. A bola acabou sendo muito forte. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Fera. É tiro de meta para o Fera. Gimenez faz a cobrança. Bola passa por todo mundo. A Nicole ameaça tocar ali. Vem e protege. Nossa Senhora. Protegeu bem ali o zagueirão do Nobles. Mas acabou aí cobrando o lateral errado. Ele reverteu a cobrança. Vai o Davi. Davi espera alguém encostar. Fez ali o toque com o Tamus. Tamus acaba passando da bola. Nobles recupera. Davi volta. Gimenez. Gimenez põe na velocidade. Faz o passe lá na frente. Afasta a zaga ali com o Matheus. Bola está ali com o Heitor. Heitor cobra no Gimenez. A bola chega lá no Davi. Davi gira. Faz o passe. Gimenez vem levando. Pode ser agora. Quase conseguiu invadir a área. Mas o zagueirão tira. E vibra muito. A bola está com o Coelho. O Coelho põe na velocidade. Chega bem ali a zaga. Com o Gustavo. Camisa número 5 aí do Fera. Gíngaro faz a cobrança no meio com o Luíde. Luíde vai driblando. Tenta fazer o passe. Coelho corre atrás da bola. Acabou errando a zaga. Lá vem o Coelho. Ajeitou. É falta nele. Falta perigosíssima. Na frente da área aí do Fera. Agora o Nobles tem que aproveitar para ampliar esse placar. O grupo Fera está preocupado. O goleirão vai ajeitar essa barreira. Vamos ver quem que vai cobrar essa falta. Está ali conversando o Gíngaro. E quem que é o outro ali? Parece ser o camisa 17 que vai cobrar. O Murilo. Está o Luíde ali. Está o Luíde e o Murilo conversando. Mais atrás. Está o camisa número 11 ali que é o Guilherme. Vamos ver. Tem uma falta perigosíssima aí o Nobles. Quem sabe não amplie o placar. Lá vem. Bateu. Defendeu o goleiro. Bela defesa do Davi. Armou bem a barreira. E ele ficou meio atrás da barreira de propósito. E colocou o jogador lá do lado do gol. Lá vem a bola para a área. Afasta a zaga parcialmente. Vem o chute. Tira de lá. Volta de novo. Vamos ver quem pega essa bola. O Fera tentando se salvar. A bola voltou no Murilo. Ele chuta. Vai ficar lá tranquila para o Davi. Davi. Faz o lançamento. A bola acaba passando por todo mundo. A Nicole protege. Chega ali no Tamus. Aí o Tamus diz que a bola não relou nele. Que ele já tinha... Quando o relou já tinha saído. Mas o juiz deu aí o lateral para o Nobiles. Faz a cobrança novamente. Mas ergue o pé. E o juiz mostra ali uma reversão. Tamus. Faz a cobrança. Bola volta no Davi. A bola saiu. Tamus bravo ali. Não quer saber que essa bola saiu não. Tem que sair inteira. Ele deve ter falado. Lateral aí para o Colégio Nobiles. A bola é jogada para o meio. Vem a equipe do Nobiles. Bela jogada. Pode ser agora. Vai fazer. Bateu para fora. O Nobiles está tendo tudo para ampliar esse placar. Mas está perdendo muitas oportunidades. Cobrou um escanteio. A bola vem. Está com o Murilo. Ele ajeita. Bateu lá o Gíngaro. A bola passa por todo mundo. Sobrou lá com o Davi. Davi. Manda essa bola lá para o Tamus. A Nicole quer atrapalhar a vida dele. Ele consegue tocar de cabeça para o Davi. Vem a bola. Volta de novo. Grupo Fera não consegue avançar. O João lança. Vem essa jogada. Coelho. Ele põe na velocidade. Invade a área. Consegue passar. Vai fazer um golaço. Ele toca. Vai bater. Gol! Do Nobiles! O camisa número 11. Guilherme faz 2x0 o Nobiles em cima do time do Grupo Fera. É, o jogo estava lá e cá. Mas o Nobiles estava pressionando mais. Estava tendo algumas chances melhores. Mas futebol não tem jeito. Se não fizer o gol, se bobear. Outro dia fiz um jogo aqui. A equipe estava com 70% de posse de bola. Pressionando. Mas não teve jeito. Tomou 2 contra-ataques. Levou 2 gols. Perdeu o jogo. E estava jogando muito melhor. Tamus. Vem trazendo. Faz o lançamento para o Heitor. Heitor corre atrás da bola. Mas já estava impedido. Ergue a bandeira lá o Marquinhos. Tira o livrinho direto para a equipe do Nobiles. Lucão. Faz a cobrança. A bola passa por todo mundo. Vai ficar lá na zaga do Fera. Sai tocando a bola. Tentou a jogada ali o Granado. A bola acaba voltando. Põe na velocidade o Coelho. Coelho vai. Pode sair mais um. Invadiu. Vai fazer o Coelho. Bateu. Defendeu o goleiro. Davi. Gigante o Davi. Fazendo belas defesas hoje. Apesar dos dois gols sofridos aí. Davi catando demais no jogo. Lá vem de novo o Jimenez. Põe velocidade nessa bola. Falta para cima dele. Falta aí no contra-ataque do grupo Fera. Vamos ver quem vai bater essa falta. E o jogo aí já vai para o seu minuto final, hein? Já estamos com 19 minutos jogados. Vamos ver aí. Pode ter esse lance mais um. Quem sabe o grupo Fera não consegue pelo menos diminuir esse placar. Será que o Jimenez vai tentar bater essa bola direto no gol? Lá vai Jimenez. Bateu. A bola é venenosa. Defendeu o Cauã. Cauã foi esperto. Não quis encaixar. Deu de soco essa bola para o lado. Para evitar qualquer rebote perigoso. Só que ainda está ali. Bateu de novo. Defendeu. O Granado ali fez a defesa. E vai apitar o árbitro. Cauã pega a bola. Fez a batida. Ergue o braço. Fim de jogo. Colégio Nobilis vence por 2 a 0. E o grupo Fera. É isso aí. Jogaço. Pessoal. Vocês que acompanharam com a gente ao vivo. Muito obrigado. De verdade. Valeu mesmo. Muito obrigado aos pais. Aí. Amigos. A voz. Que graças a vocês. Também a gente consegue fazer essa transmissão. Para poder levar esses jogos. Aos pais. Os meninos que estão aqui. Também que vem assistindo. Ainda colaboram com o Doideira Produções. Claro. Aos técnicos. Aos árbitros. Aos mesários. Todo mundo. Que é bastante gente envolvida. Para a gente poder pegar o nome. A galera esperar um pouquinho. Para a gente conseguir botar a transmissão no ar. Para vocês. Tá bom? Valeu mesmo. De verdade. Gisele. Valeu. Obrigado por acompanhar. Pedrão também. O Gabriel. Já respondi para você sobre o jogo. Vicente aqui. Aí tem uma galera. A Silene Morgado. Que já é. Também aqui. Parceira nossa. A Aline Romano. Mulher do Fabrício. Também estava acompanhando o outro jogo. Tá bom? Valeu mesmo pessoal. Eu e o Aroldinho voltamos amanhã? Acho que não. Acha que não? Então talvez na terça-feira. Tem caçal e lesma. Ah. Amanhã tem caçal e lesma. Vieira? Pode ser que amanhã a gente volte sim. Pessoal. Vamos negociar hoje. Vamos ver no que vai dar. Valeu. Muito obrigado para vocês. Um bom sábado. E um bom domingo. Valeu. ABC Shop. Acaba de abrir um espaço aqui no Clube Atlético Aramação. Lado do Grill. Tem shopping claro, escuro e artesanal. Faz delivery para festa, evento, barra, restaurante ou na sua casa. Liga no número 940801966. E peça o shopping Ashby que está na promoção por R$ 8,40 ao litro. Furtado Imóveis. Venda, compra, alocação e administração do seu imóvel. Com a melhor taxa do mercado, é só lá na Furtado. Cadastra seu imóvel em furtadoimoveis.com.br ou então liga número 44386030. Há dois acessórios automotivos. Tudo o que você precisa para equipar seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento é lá na Dois Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net Ou então liga número 999723065. Ou vai lá na Avenida Pereira Barreto 422 no bairro Paraíso em Santo André. Lembrando que agora lá tem o Multimídia Creta ou Renegade com Android totalmente instalado para você pelo preço aí de R$ 1.390. Vai lá e confira. Cimar Eletrônica. Concertos de eletrônicos em geral. Rua Coronel Fernando Prestes 231 no centro de Santo André. Se você quiser ir na número 4990-5288. Cimar Eletrônica. TV Fuji. Uma autorizada LG. Fica na Rua Coronel Abílio Soares, número 260, também no centro de Santo André. Liga no número 44383733. TV Fuji. Autorizada LG. HBR Turbinas. É referência no mercado e preza pela qualidade impecável nos serviços e no atendimento ao cliente. E trabalha com o sistema base de troca. Remanufaturando todos os modelos disponíveis com peças novas. Oferecendo apoio técnico e mão de obra especializada. Entre no site hbrturbinas.com.br. Ou então ligue no número 4474-1081. HBR fica localizado na Avenida Utinga 457 na Vila Metalúrgica em Santo André. Tchau. 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 Tchau.